A CIDADE NO BRASIL Eu sei que eu preciso de um Cat Noir Então eu vou ter que escolher outro Que não seja apaixonado por mim O quê? Boa noite, Ladybug Eu sou o Cat Walk Miau Agora sou eu que quero cuidar de você Vem comigo? Uhum Assista esse episódio duas vezes seguidas A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL